Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. Hoje vocês vão conhecer a história de um time que nasceu para ser democrático e para todos. Nome oficial Esporte Clube Internacional, Fundação 1909, apelidos Inter, Colorado, Clube do Povo e também Campeão de Tudo. O torcedor é chamado de Colorado e a cidade-sede é Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. O Internacional foi criado no dia 4 de abril de 1909 e foi idealizado pelo jornalista Henrique Polpe Leão. Mas ele não fez isso sozinho. Contou com a ajuda dos seus irmãos Luiz Madeira Polpe e José Eduardo Polpe. Eles eram paulistas e tinham se mudado para Porto Alegre alguns anos antes. Em um determinado período eles estavam afim de praticar futebol lá na cidade, porém eles encontraram dificuldades porque os principais clubes de Porto Alegre só aceitavam praticantes que fossem descendentes de alemães. Naquela época havia uma grande colônia de alemães no estado do Rio Grande do Sul e até hoje existe uma grande influência desse povo na cultura dos gaúchos. Então através dessa dificuldade eles resolveram criar um novo time e que acima de tudo fosse para todos. O nome escolhido não poderia ser outro. Internacional, que simboliza esse conceito democrático. E foi assim que nasceu o Inter, associado a povos de diferentes nacionalidades. Brasileiros, alemães, italianos, não importava de onde eram as pessoas que quisessem praticar futebol. Pois é, um conceito bem diferente inclusive do time que já existia desde 1903 e que viria a se transformar no seu maior rival, o Grêmio. Que era voltado principalmente para descendentes de alemães. As cores vermelho e branco do Internacional foram escolhidas através de uma votação. E funcionou assim. Em uma das reuniões de fundação do clube, os irmãos Pope e outros participantes decidiram eleger as cores símbolos do time. E como eles gostavam de carnaval de rua, eles resolveram se inspirar em dois grupos carnavalescos. Os venezianos, que usavam as cores vermelho e branco, e a Sociedade Esmeralda, que usavam as cores verde e branco. Os que faziam parte do grupo venezianos eram maioria na reunião. Daí, as cores vermelho e branco passaram a simbolizar o novo clube. Votação vencida e o termo colorado passou também a se referir ao torcedor do time. O primeiro jogo do Inter não poderia ser mais desastroso. Depois de quase dois meses da fundação, eles marcaram um amistoso contra o Grêmio, que já tinha uma equipe consolidada. E o jogo foi no campo do Tricolor Gaúcho. O resultado foi 10 a 0 para o Grêmio. Aliás, nos anos seguintes, todos os grenais foram vencidos pelo Grêmio. Porque eles tinham uma equipe bem mais experiente. Mas esse tabu foi quebrado em 1915, quando em mais um amistoso no campo do Grêmio, o Inter meteu 4 a 1 neles. Um ano depois, outra goleada. 6 a 1 para os colorados. Bom, desde então, a disputa entre Grêmio e Inter passou a ser bem acirrada. E eu vou deixar para você colocar aqui nos comentários qual é o nome do time que atualmente possui mais vitórias nesse confronto. No ano de 2006, o Inter reconheceu oficialmente o Saci como o mascote do clube. O Saci é uma lenda brasileira que tem a fama de armar ciladas contra as pessoas. Futebolisticamente, serve como uma analogia do que o Inter faz nos gramados contra os seus adversários. O escudo do Inter é bem simples, na verdade. Um círculo vermelho com bordas brancas. Essas cores têm origem, então, no grupo de carnaval que eu citei anteriormente, no qual a maioria dos fundadores do time participavam. E no centro do emblema tem as iniciais SCI, simulizando Esporte Clube Internacional. Abaixo, na parte de baixo do emblema, tem lá também o ano de fundação do clube. O estádio em que o Inter manda seus jogos é o Beira Rio, tem uma capacidade para cerca de 50 mil pessoas. Foi inaugurado em 1969 no jogo Internacional 2, Benfica de Portugal 1. Daí, no ano de 2014, ele foi remodelado e serviu como uma das sedes para os jogos da Copa do Mundo no Brasil daquele ano. O centro de treinamento do Inter é um dos melhores do Brasil, se chama Parque Gigante. Fica pertinho lá do estádio Beira Rio, inclusive. No momento em que eu gravo esse vídeo, finalzinho de 2022, o Internacional já conquistou todos esses títulos aqui. O Campeonato Brasileiro a nível nacional, três vezes. A última vez foi lá em 1979, inclusive essa é uma queixa da torcida do Inter. Eles querem muito uma nova conquista do Brasileirão. Mas o Inter também já venceu a Copa do Brasil, já venceu o Campeonato Gaúcho 46 vezes. Agora a nível internacional, venceu o Mundial de Clubes lá em 2006, a Libertadores da América duas vezes, a Copa Sul-Americana uma vez e a Recopa Sul-Americana duas vezes. E esses são então os maiores rivais do Inter, começando pelo Grêmio, clássico Grenal, um dos mais importantes do Brasil. Rivaliza também aí com o Juventude. Ah, eu não coloquei aqui embaixo, mas o confronto entre Juventude e Inter recebe o nome de clássico Juvenal. E eu coloquei aqui também, pessoal, o Corinthians como um grande rival do Internacional. Aliás, você aí que é torcedor colorado vai concordar comigo, né, que esse confronto entre Inter e Corinthians representa sim uma grande rivalidade. Principalmente ali, né, a partir de 2005, quando os dois times disputaram o Brasileirão de forma bem polêmica. Depois teve final de Copa do Brasil também, enfim. Tiveram aí outros jogos bem intensos, então Inter e Corinthians é considerado uma grande rivalidade nacional. Agora eu separei aqui alguns jogadores e técnicos que são considerados ídolos do Internacional. Começando por Paulo Roberto Falcão, Tesourinha, Figueroa, Caçapava, Índio, Iarley, Clemer, Rafael Sobbs, Fernandão, Gabiru. E o meu destaque vai para Adalessandro, ele que jogou aí cerca de 14 anos no Inter, mais de 500 jogos, 113 assistências e 97 gols, além de ter conquistado mais de 13 títulos com a camisa colorada. Agora aí algumas imagens da torcida do Inter. E aí E aí E aí Olha, seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Uma indicação pra você conferir aí Dois outros vídeos Onde eu conto a história do Grêmio O maior rival do Inter E também do Juventude Dois vídeos que já estão disponíveis aqui no canal E eu vou deixar o link aí na descrição Beleza? Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da playlist Histórias de times brasileiros Na qual eu apresento a história de vários times do nosso país Inclusive, se você quiser sugerir times brasileiros Pra que eu possa fazer vídeo Pode colocar aqui nos comentários Eu tenho também duas outras playlists Histórias de times sul-americanos E histórias de times europeus Vou deixar o link aqui também na descrição Confere lá Já fiz vários vídeos Eu tenho certeza que você vai curtir também Beleza? Então vou ficando por aqui Não esqueça de se inscrever no canal Curtir e compartilhar com os seus amigos Ok? Então até o próximo vídeo Abraço Beijo! Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto